A cada passo eu sinto Deus me levanta adiante Me encorajando a prosseguir Só devo seguir o caminho Que Deus prepara pra mim Ele é quem sabe onde devo ir Onde quer que eu possa estar Confio em Deus para me levar Vou voar Vou voar nas asas do espírito Flutuar Ser levado pelas ondas de vida Que me levam pra mais perto de ti Que me levam pra mais perto de Deus Mais perto do teu amor Vou voar Vou voar nas asas do espírito Flutuar Ser levado pelas ondas de vida Que me levam pra mais perto de ti Que me levam pra mais perto de Deus Mais perto do teu amor A cada passo eu sinto Deus me levando adiante Me encorajando a prosseguir Só devo seguir o caminho Que Deus prepara pra mim Ele é quem sabe onde devo ir Onde quer que eu possa estar Confio em Deus para me levar Vou voar Vou voar Vou voar nas asas do espírito Flutuar Ser levado pelas ondas de vida Que me levam pra mais perto de ti Que me levam pra mais perto de Deus Mais perto do teu amor Vou voar Vou voar Vou voar Vou voar nas asas do espírito Flutuar Ser levado pelas ondas de vida Que me levam pra mais perto de ti Que me levam pra mais perto de Deus Mais perto do teu amor Se eu me levam pra mais perto de Deus Se eu me humilhar diante de ti Que os teus mandamentos eu obedecer Serei como a árvore plantada junto às águas Crescerei E frutificarei E frutificarei E frutificarei Quero te adorar Senhor Pois tudo que tenho é seu Tudo que sou te dou Quero reconhecer Que tu és Que tu és Deus de promessas Deus de respostas Se o meu coração Se o meu coração Ela não abalará Ela não abalará Ela não abalará Deus de respostas Deus de respostas Deus de respostas Não há nada que consiga me afastar De ti Sou eterno Dependente Desse amor Eu quero te adorar Senhor Eu quero te adorar Senhor Mas tudo que sou Mas tudo que tenho é seu Tudo que sou te dou Quero reconhecer Que tu és Deus de promessas Deus de respostas Eu quero te adorar Senhor Senhor Tudo que sou te dou 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 Quero reconhecer Que tu és Deus de promessas Deus de respostas Deus de respostas Tu és o Deus que responde Deus de respostas Tu és o meu Deus Deus do Senhor